E a cor não é motivo de presão Ela é negra e a pele não é parte de direção Não, não, ela é negra E a cor não é motivo de presão Ela é negra e a pele não é parte de direção Pra morar cidade machista Não mais senhores Não mais lugar na cozinha Não mais daqui em primeiro Não mais tribunal da polícia Esqueça o sexo Esqueça os caros Esqueça as mentiras Ela não será mais usada É livre Mesmo que queiram seus trancos, seus copos Seus filhos infiliais Ela é livre Acabou seu cabelo com suas tranças Suas mães de sua imagina Ela é livre Por sua luta, por seu corpo, por seu amor Ela é grande, é mulher de luz Não sei vocês Eu sei que a beleza é negra E fala português Eu sei que a beleza é negra E fala português Eu sei que a beleza é negra E fala português Não sei vocês Não sei vocês Ela é negra E a cor não é motivo de tesão Ela é negra e a pele não é parque de dimensão Eu vou na cidade machista Não mais errores Não mais lugar na cozinha Não mais navio negreiro Não mais camurão da polícia Esqueçam sexo Esqueçam escarne Esqueçam mentiras Ela não será mais usada É livre Com seu cabelo, com suas canças Suas bandinhas e sua vagina Ela é livre Com seu cabelo, com suas canças Suas bandinhas e sua vagina Ela é livre Com sua luta Com seu corpo, com seu amor Ela é grande, é mulher É de cor Não sei vocês Eu sei que a beleza é negra E fala português Eu sei que a beleza é negra E fala português Eu sei que a beleza é negra E fala português Não sei vocês Não sei vocês Eu sei que a beleza é negra E fala português Eu sei que a beleza é negra E fala português Eu sei que a beleza é negra E fala português Não sei vocês Ela é tão livre E por sua luta, por seu apoio, ela é grande, é mulher, é de cor. Não sei vocês, não sei que a beleza é negra e fala português. Não sei que a beleza é negra e fala português. Não sei vocês, não sei vocês, não sei que a beleza é negra e fala português. Não sei que a beleza é negra e fala português. Não sei que a beleza é negra e fala português. Eu sei que a beleza é negra e fala português.